Olha, gente, eu vou mostrar meu irmão aqui tirando um abacaba, caixa de abacaba. Tá se preparando, já colocou o testado no calção dele, vai de bota. E vai com essa camisa coberta na cabeça dele, porque tem muito taracuá, ó. Aí em cima tem uma casa de taracuá. E é alta, Ávore. Olha aí. Só que tá bem escuro, né, porque tá contra o sol. Meu Deus, caixa grande. Cuidado. Olha aí como tá de taracuá, misericórdia. Olha a camisa dele. Tira a camisa, menino. Camisa dele é só taracuá, ó. Essa camisa aqui dele, ó. Que ele colocou no rosto dele, ó. Olha aí como tá o calção. E? Entrando no corpo. Ele morre que sai sangue. Ixi, marido. Olha aí. Tira logo. Tinha a cabeça. Acho que isso aqui nem cava. Olha aí, ó. Como que tá, ó. Não sei como é que ele conseguiu ainda trazer. Abre, é alta. Olha aí, gente. A altura da árvore que ele subiu. Mais ou menos uns... Uns 12 metros de altura. É. É alta. Olha aí, ó. Ele morre. Olha aí, gente. Como que ficou a pele dele, ó. Eles bicham ferro mesmo. Cheio de carocinho agora. Eles machucam, né? Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Olha a cabeça desse outro. Nossa senhora. Vai tomar um banho? Vai ver se sai mais. Oi, pessoal. Nós estamos aqui desbulhando uma vacaba. Oi, pessoal. Nós estamos aqui desbulhando uma vacaba. Nós fazemos um vinho, né, Fabiane? Isso. Hoje à noite nós vamos fazer esse vinho aqui. Essa daqui é... Não vai dar muito não, mas... Vamos lá, bairdinho. Dois dias de vinho, né, Fabiane? Mais ou menos isso aí. Essa quantidade de carocinho aqui é. A carcinha é muito grande, mas como ela é da boa, daquela mesmo branquinha, que é o pés com o leite, o vinho dela, ela rende bastante, pessoal. É, rende mesmo. A luz dela bem grande. Ela vai ser feita na mão mesmo, né, mamãe? Manual mesmo. Né, Fabiane? A vacaba é. É. É manual. Os caroços dela são mais grossos do que o de açaí, gente. Por isso que a gente consegue debulhar mais rápido, né? É, ela é até mais fácil do que o açaí, justamente pelo tamanho. E a vacaba a gente amolece ela com a água só, com a água morna. O açaí é com a água bem quente, né? Por que essa diferença, mãe? É porque essa massa dela aqui, ó, que solta daqui, do caroço dela, ela é bem mais, é mole mesmo pra amolecer, né, Fabiane? Com a água morna. E o açaí é bem mais dura pra soltar do caroço, né? É mais resistente. É por isso que tem que ficar com a água mais quente. É. Tá bastante quente essa água, que a gente tirou do fogo, mas a gente vai misturar com uma natural aqui, ó. O balde que é pra ficar só morna. Porque senão ela vai ficar muito quente, né, Fabiola? Uhum. Olha aí, aqui ela tá só morna, que a gente aguenta, ó. Colocar a mão dentro. Ó. Enquanto ela tá só bem morna mesmo, tá morna aqui, porque se ela estivesse quente, aonde, já mais que eu ia aguentar, né, meter a mão aqui dentro. Mas como ela tá só morna, ó, aí eu consigo fazer esse remexido aqui, os caroços dela. Com a mão mesmo, sem usar uma pá. Agora vamos esperar quanto tempo pra amolecer? É, pra cinco minutos ela já tá soltando os caroços. Mas pra gente amassar ela, machucar ela assim pra fazer o rio, é, ela leva uns doze minutos, quinze minutos. Hum, entendi. Então vamos aguardar, né, pessoal? Depois a gente volta. Vamos meter a maçã na batalha aqui. Já tá mole. A gente vai passar aqui nessa peneira pra sair o vinho. Essa daqui não vai dar muito vinho não, né, mãe? Porque tá seca, né? É, tá meia seca. Quando ela tá seca, ela não tem quase massa na... Entre casca. Sim. Aí ela fica seca mesmo. Tem pouca massa. Aí ela não rende, né, Fabi? É, dá pra perceber até que os caroços tem muitos aí que nem saíram a massa, ó. É. Quando ela amassou. Ele não ficou jardim, não. Mas já lá. Tem óleo assim, parece até argila, né? É. Abacala. Foi o vinho que deu da abacaba, olha. Como ela tava seca, aí não rendeu muito. Ela tava com pouca massa, mas deu ainda esse vinho aqui, ó. Na barra de uns dois litros de vinho. É, foi aquilo mesmo que a senhora falou, né? É, foi aquilo que eu falei mesmo. É, foi aquilo que a gente fez. Mas dá pra gente beber aqui. Uma farinha que é gostoso. Peraí. Parecido com leite, né? Nescau. Essa daí é da cor do Nescau. Ela não é bem daquela branquinha, não. Porque bem da branca, ela é parecida com leite mesmo. Essa daí ela é da cor do Nescau. Sim. A gente vai provar um pouco dessa abacaba aqui que a gente fez, né, Fabi? Sim. Olha que se ela ficou gostosa mesmo. Vamos ver só. Fabiola, pelo visto, ela tá uma delícia, hein? Né? Eu já coloquei um pouquinho aqui pra mim também, ó. Pois é, então bora lá tomar. Tomar com farinha. Farinha não pode faltar não. Farinha tem que ter. Vou colocar um pouco de farinha também na minha. Tá bom? Muito boa, Fabiola. Quer tomar aí a abacaba pra tu ver? Deixa eu provar um pouquinho aqui pra ver. É mesmo. Gosto de leite, olha. Tá mesmo? Então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta. E se inscreve aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.